Segunda divisão do futebol brasileiro em 2025. Eu estou aqui com Jéssica Sescon, com o Alex, vamos falar também sobre a convocação da seleção brasileira. Hoje, Dorival Júnior anunciou os 23 nomes que vão representar o Brasil nos próximos dois jogos das eliminatórias. Vamos conversar também sobre a lista. Teremos a participação dos nossos companheiros direto do Maracanã para falar muito sobre esse jogo quente entre Fluminense e Grêmio. Está legal? Aliás, convido vocês aí de casa para participarem com a gente, está certo? Hashtag troca de passes, hashtag troca de passes. Vá lá no Twitter, no X, mandem as suas mensagens para a gente. Vocês, torcedores, especialmente gremistas, tricolores, que estavam assistindo a partida aqui no Sport TV, mandem para a gente o que vocês acharam do desempenho dos seus times, sobre arbitragem. Enfim, digam o que vocês quiserem. Vamos trazer detalhes nessa imagem do Mano Menezes discutindo, aparentemente, com o Marcelo ali, né? À beira do campo, momentos antes de uma provável substituição. Tudo dava a crer que o Marcelo seria a substituição do momento, entraria em campo naquela hora. Ele fala alguma coisa, o Mano rebate e aí o Mano dá um empurrão no Marcelo. Fala, não vai mais entrar, não. Volta para lá e tal. O Marcelo acaba voltando para o banco de exércitos. Vamos tentar entender o que aconteceu, qual foi o entreveiro entre treinador e Marcelo. O Mano Menezes dará entrevista coletiva, daqui a pouco, lá no Maracanã. Imagino que vai ser perguntado sobre isso. Vamos acompanhar, certo? Jéssica Sescon. Que jogo, hein, Jéssica? Um 2x2 agitado no Maracanã. O jogo começou meio mono no primeiro tempo ali, os primeiros minutos do jogo. Não acontecia muita coisa, mas depois o jogo engrenou e pegou fogo. Boa noite, Jéssica. Boa noite, boa noite, Felipe, Alex e amigos. É, o jogo começou assim, morno, mas depois, na medida que o jogo foi seguindo, foi ficando nervoso porque as duas equipes estão pressionadas ali na zona de rebaixamento, né? Acho que o Fluminense, o empate não ajuda ninguém, mas o Fluminense olhava para essa partida contando os três pontos. Precisava pontuar em casa, vencer o Grêmio em casa, o Grêmio que tem muita dificuldade, mas não aconteceu assim, né? O Grêmio saiu ganhando, o Fluminense busca essa virada. Um jogo em que o Fluminense teve uma postura ofensiva, jogando no campo do adversário, o Grêmio com as linhas bem baixas, né? O Grêmio que veio com três volantes nessa partida para tentar marcar um pouco esse meio campo muito talentoso do Fluminense. E a partida foi se desenhando dessa maneira. Eu fiquei com a sensação que o Fluminense acabou desperdiçando a oportunidade de marcar três pontos. Não porque aconteceu o lance no final da partida do pênalti, mas porque o Grêmio deu toda a chance para o Fluminense fazer os seus gols. Um Grêmio com muita dificuldade defensiva, ainda que estivesse bastante retrancado. Se o Fluminense tivesse tido um pouquinho mais tranquilidade, colocado a bola para rolar com seus jogadores de mais qualidade, que dão aquele passe diferenciado para quebrar ali a marcação do Grêmio, teria encontrado essa vitória com tranquilidade. Não encontrou, deixou escapar para o Grêmio pontuar fora de casa nesse cenário. Acho que o Grêmio vai um pouquinho mais feliz voltando para Porto Alegre. Ah, não tenho dúvida. Eu vou pedir para que a gente coloque aqui a classificação no nosso super telão para vocês perceberem e entenderem o que mudou na classificação. O Fluminense com esse ponto ganha uma posição, que era do Criciúma, empata em pontos, mas vence nos critérios de desempate. Então, o Fluminense assume a 12ª posição. O Grêmio continua na 11ª. Ali em cima, olha só, os dois times separados por dois pontos. O Grêmio abre cinco da zona do rebaixamento, do Red Bull Bragantino, que é o primeiro time ali no Z4. O Fluminense tem quatro de vantagem, três de vantagem, né? Então, todo mundo vai jogar. Esse foi o jogo que abriu a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não imagino pelo desempenho das duas equipes, Alex, que nem Grêmio nem Fluminense vão ser rebaixados ao final do campeonato. Mas era importante, tanto para um quanto para outro hoje, vencer para se aproximar ali do número mágico, né? Acho que nem vai chegar tanto, mas de acordo com os matemáticos, 45 pontos já é o suficiente para você praticamente eliminar qualquer possibilidade de rebaixamento. Então, ninguém se aproximou como gostaria, com três pontos desse número. Mas o resultado, sem dúvida, é melhor para o Grêmio, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Jéssica, todo mundo que está em casa. Ô, Borginho, Agroplay, manda uma mensagem para nós na hashtag. O que você está achando que você manda para mim? Manda aqui na hashtag, não é ex, meu. Cara, assim, ó. Você viu, o Fluminense, ele teve muito mais perto de vencer, né? Ele teve mais condição para isso. O pênalti no final, eu nem... A gente precisa entender o porquê, às vezes, de tanta revolta, se teve algo que eles estavam pleiteando ali que foge disso, né? Que, a princípio, a gente não consegue entender. Inclusive, se eu te interromper, teremos Paulo César de Oliveira aqui no programa, também para falar sobre a questão da arbitragem. E algum profissional para a leitura labial também, para não entender o que aconteceu com o Mano e com o Marcelo ali, que é algo que, pelo jeito, o Marcelo falou algo de alguma maneira que... Desagradou o Mano, né? Desagradou o comando, né? Ele se sentiu meio que até ofendido para fazer aquilo ali. E foi, acabou sendo o final de jogo, que era para terminar tranquilo, vamos dizer, né? Porque o Grêmio, realmente, ele não fez. Por ontem, teve ali um início de jogo. O início foi melhor, né? É, mas aí depois o Fluminense, naquela... Uma boa parte do primeiro tempo, terminou bem. E o segundo tempo, o Fluminense dominando, teve até condição para fazer algo melhor. E isso é o que o futebol acaba trazendo. E aí você tem um final de jogo desse, terminou totalmente com os nervos, a flor da pele. Até para o lado do Fluminense. De repente, até isso que aconteceu ali com o Marcelo. Ou pelo momento que ele ia entrar, né? A minutagem. E aí, mas só que acho que tudo que aconteceu ali, acho que os nervos, eles vieram mais a flor da pele. Acabou conturbando um pouco desse jogo. Porque eu acredito que quando o pessoal do Fluminense olhar o lance, eles naturalmente vão falar, poxa vida, não era para tudo isso. A não ser que eles tenham algo diferente sobre o lance para poder comentar. Porém, eu acho que não foi bom para nenhum dos dois, né? Assim, lógico, o Grêmio com 39 pontos, está muito mais perto. Quando você empata um jogo assim no final emocionalmente, para você demora, fora de casa. É muito melhor, na verdade, né? Porque o jogo foi ruim para você nesse sentido. E aí depende da rodada. O que vai acontecer com esses times que vão jogar? De repente, todos podem se aproximar e deixar esse desconforto de estar ali abaixo dos 40 pontos um pouco maior. Sem dúvida. Deixa eu fazer o seguinte, então. Vamos ao Maracanã, vamos voltar ao Maraca, porque lá estão Paulo Andrade, Lédio Carmona e Grafite, que já estão aparecendo aqui no nosso telão. Será que não foi por causa do Lédio a confusão? É possível, porque o Lédio, como vocês sabem, ele é um intrépido, né? É. E aí a galera fica meio excitada no campo quando o Lédio Carmona está na cabine. Deixa eu conversar com vocês, porque eu fiquei com a impressão, eu, sinceramente, não consegui fazer a leitura labial ali do que desagradou ao Mano e o que o Mano disse para o Marcelo no primeiro momento. Só na segunda parte eu consegui ver bem o que o Mano disse e falou, então você não vai mais entrar. A parte final é, então você não vai mais entrar. Naquele momento que ele empurra o Marcelo, então você não vai mais entrar. O Marcelo se surpreende e volta para o banco de reservas ali. Agora, houve um papo ali, o Marcelo aparentemente falou alguma coisa que o Mano não gostou, porque o Marcelo ia entrar, né? Eu tenho a impressão, né? Os nossos companheiros aqui, ex-atletas, podem até falar mais a respeito, de que talvez fosse pelo tempo de jogo. Um jogador com o currículo do Marcelo, com a experiência do Marcelo. Aí a gente tem a imagem, ó. Aí, ó, Marcelo aparentemente o Mano está dando instrução e tal. O Marcelo falou alguma coisa, o Mano não gosta. Ah, ele teve alguma negativa ali. Se vem algo antes, parece que não, porque o Mano chegou de uma maneira... É isso que ele falou, não vai mais entrar, pode ir, não vai mais entrar. O princípio da conversa que a gente não conseguiu ainda ter com exatidão o que houve. Mas eu fiquei com a impressão, falando assim, pô, né? Ninguém está dizendo que ele falou isso, mas assim, pô, agora eu vou entrar? Uns 50 do segundo tempo, né? Eu fiquei com essa impressão. Mas queria ouvi-los aí das impressões de vocês do Maracanã, Paulo Andrade, Grafrite e Lédio Carmona. Oi, Intrépido. Bem-vindo, meus amigos. Muito obrigado, Felipe. Então, começando por esse momento, Mano Menezes e Marcelo. O nosso repórter, o André Pessoa, conseguiu, digamos, uma versão oficial, né? Por parte da assessoria do Fluminense. Então, ah, não, era só ali um movimento para ganhar um pouco mais de tempo, para o John Kennedy se preparar. Só que, para a gente, que pôde acompanhar a imagem, né? Para a imagem fechadinha ali do Sport TV, que foi mostrada e repetida, deu toda a impressão de que foi tudo menos isso, né? Tudo menos a versão oficial, né, Grafa? É verdade. Boa noite, Paulo, Lédio, Felipe, Jéssica e Alex, amigos do Troca. Realmente, passou essa impressão, porque o Mano chega pacificamente ali com o Marcelo, colocando as mãos nas costas dele ali, para pegar uma informação, passar alguma informação. Aí o Marcelo diz alguma coisa que acaba contrariando o Mano Menezes ali. Ele pede para o Marcelo voltar para o banco. Até a reação, a leitura corporal do Marcelo, a reação dele é um pouco de espanto, né, por tudo que está acontecendo. E isso aí acabou virando a manchete e o jogo ficando em segundo plano, né, Paulo? Por conta disso, vamos ouvir as versões que virão agora após o jogo, para saber realmente o que aconteceu. Isso precisa ser esclarecido, né? Primeiro, boa noite aos amigos intrépidos. Porque a imagem é clara e deixa, dá margem a várias versões, né? Então a gente precisa saber exatamente o que aconteceu, qual foi o tom do diálogo, o que é que o Marcelo falou, por que o Mano tomou aquela decisão. Não dá para a gente olhar e achar que isso aí foi um momento banal de fim de jogo. Algo aconteceu e algo precisa ser apurado, esclarecido. Enfim, porque a imagem é muito clara. E se for essa aversão, o Marcelo, ele é profissional, ele tem que entrar faltando 10 segundos. Se ele tiver que entrar, ele tem que entrar. Se for isso. Agora, o Mano também não precisava empurrar, né? Então tem várias questões aí a serem aparadas e esclarecidas. Enfim, para a gente parar de fazer relações. Quando você dá a versão correta do que aconteceu, as relações acabam e fica tudo esclarecido. Basta fazer isso. Agora, do jogo a gente pode falar, né? Oi? Do jogo a gente pode falar. É, o jogo foi mais claro, né? O jogo foi mais transparente. E ele estava muito picado, inclusive, quando aconteceu isso do Marcelo e o Fluminense fazendo uma série de modificações. E tanto é que o Reinaldo diz depois...